Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos fazer um treino tipo para pernas, só que com um acessório super diferente, tá gente? É novidade no mercado, mais ou menos uns dois anos chegou ao Brasil e apresento para vocês aqui o Slider, o Slider da 3X, mais conhecido como Slider. Ele vem com um par de meias, que é um tecido que parece ser um poliéster, tá ok? Então vamos estar mostrando para vocês agora como que dá para trabalhar pernas, muita coxa aqui nesse aparelho, tá ok? Vamos lá gente! Bem pessoal, depois de ter colocado a meia, vamos ao movimento, tá? Eu vou sempre estar com as duas pedras lindas que é para pegar impulso, tá? Contrai o abdômen, contrai toda a região da coxa e vamos deslocar, ó, de um lado para o outro. A todo momento você está trabalhando muita coxa, gente, ó! Com uma atividade aeróbica também e ao mesmo tempo fortalece a musculatura. Vocês podem marcar o tempo, vamos lá, 5 minutos aqui, 5 minutos de aeróbica e força total para as pernas. Bem, esse foi um dos movimentos, tá? Que nós podemos estar fazendo no Slider. Agora eu vou mostrar um outro. E aí, ó, vamos trabalhar individualmente. Tá? Primeiro uma perna, depois trabalhar a outra. Uma perna vai ficar do lado de fora. Eu coloquei até o tapete aqui para não deslizar, tá? E, ó, pernas semi-flexionadas, contrai o abdômen, contrai a coxa. E agora vai ser punk, hein, ó! Deslizou, contrai a perna de coxa, hein! Volta, gente, ó! Vocês podem fazer 5 repetições, tá? Mas você faz 5 com uma perna, vai para o outro lado e faz mais 5 repetições. Tô até cansado, né, gente? Mas é isso. Podemos estar trabalhando vários exercícios nesse acessório. E, em breve, eu estarei voltando com outros exercícios nesse mesmo acessório. Tá ok, gente? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E, como sempre, não esqueçam de se inscrever lá embaixo e receber os vídeos que estão por vir. Um abraço, galera! Bom treino para vocês! Um abraço, galera!